Olá, nós somos o Grupo Aurante Aca, uma empresa de coco de verdade. Nascida na Bahia, nordeste do Brasil. Uma das melhores regiões do planeta para o cultivo do coco verde. Aliás, é ele, o coco, a estrela desse filme e a nossa matéria-prima. Um dos pilares da nossa filosofia de negócios é a fonte única de matéria-prima, o chamado single sourcing. Todos os nossos produtos são feitos a partir do coco, cultivados na Bahia, Brasil. O grupo tem muito orgulho das próprias fazendas, onde é aplicada uma técnica agrícola única. Nossas mudas passam por um berçário, são preparadas para o plantio e, quando se transformam em coqueiros, ganham até código de barras. Isso nos permite armazenar todas as informações da planta, cuidando da sua saúde e da qualidade de cada coco. Aplicamos a pertirrigação, o monitoramento fitossanitário e todo o processo acompanhado de perto por um arista, um trabalhador dedicado e um especialista apaixonado. Cada arista cuida de uma área da fazenda, chamada de gleba, e todos eles são capacitados periodicamente, recebendo treinamentos e educação para o campo e para a vida. Como você pode ver, nós cuidamos bem da natureza. Na nossa fazenda, responsabilidade ambiental é levada a sério. Nós usamos um sistema de plantio em forma de mosaico, que ajuda a preservar o equilíbrio ecológico e prevenir nossos frutos de doenças e pragas. Um cenário paradisíaco, com quase 5 quilômetros de praia. Hoje as fazendas do grupo fornecem a maior parte dos cocos necessários para seus produtos. O restante vem de plantações confiáveis e respeitáveis da região, que atendem os rigorosos padrões de qualidade estabelecidos pela companhia e por nossas certificações. Olha só! Bom, uma vez colhido, a nossa estrela segue o seu caminho rumo à fábrica do grupo Aurontiaca, a Frisky Industrial. Aqui, nas instalações da Obrigado, o coco tem um encontro marcado com a tecnologia. Primeiro, a hora do banho. Quando chegam na fábrica, os cocos são descarregados, limpos e inspecionados. Depois, passam por um processo de extração totalmente automatizado e único, onde a água é extraída sem contato com a luz ou oxigênio. É essa tecnologia exclusiva que garante que a água de coco Obrigado seja 100% pura e natural, sem conservadores e com sabor como se tivesse acabado de sair do coco. Depois de extraída, a água é então centrifugada para se livrar de qualquer resíduo e pasteurizada para prolongar o seu frescor sem afetar o sabor original. Tudo é monitorado por uma sala de controle. Uma vez aprovada pelo nosso Departamento de Controle de Qualidade, a água é envasada em uma de nossas linhas de produção. Mais uma vez, este processo é totalmente a vácuo, garantindo a alta qualidade dos nossos produtos. Pronto! A água de coco Obrigado está prontinha para ser enviada a um feliz consumidor. E a família cresceu, viu? Hoje, além da água de coco, a Obrigado fabrica outros produtos como água de coco com frutas, suco verde e a bebida à base de leite de coco. Um novo produto com baixa gordura, com grande potencial de vendas, que surge como uma ótima alternativa para o leite de vaca. A empresa não para de crescer no mercado brasileiro. Num curto período de tempo, nós ficamos entre as cinco maiores empresas de bebida de coco do mercado. E estamos cada vez mais presentes no mercado internacional. Nós já somos uma empresa global, com escritórios na Europa e nos Estados Unidos. A estimativa é que nos próximos cinco anos, o mercado global de água de coco dobe. Mas a história não acaba aí. A gente é tão apaixonado por ser uma empresa de coco de verdade, que nós aproveitamos a fruta ao máximo, minimizando os resíduos, de preferência para zero. Estamos trabalhando em um projeto para usar as cascas do coco verde como matéria-prima nas instalações de biomassa. Isso vai nos fornecer energia para o nosso próprio processo de produção e ajudar até a alimentar a rede elétrica da região. E tem mais! Lembra quando eu falei que também fabricamos bebida à base de leite de coco? Essa produção é feita a partir dos cocos secos. A carne do coco seco é espremida para extrair o leite. Já as cascas são processadas nas instalações da Fibrastec, para extrair suas fibras. As fibras são transformadas em geotêxteis, que podem ser usadas na indústria automotiva. Ou são convertidas em biomantas, que ajudam no processo de revegetação de campos e taludes. Os resíduos de todo esse processo servem como fertilizantes de alta qualidade, que são comercializados ou usados nas nossas próprias fazendas. Olha aí o nosso coco voltando para o lugar que ele nasceu! E para terminar essa história da melhor forma possível, vale a pena mostrar um pouco do projeto social que realizamos na região. O Instituto Gente mantém uma escola para atender crianças e adolescentes da comunidade, oferecendo uma estrutura completa de ensino, alimentação de qualidade e acesso a atividades esportivas e culturais. Porque, para a nossa empresa, cuidar das pessoas ao nosso redor é tão importante quanto cuidar dos nossos produtos. Nós somos o grupo Aurante Aca, a verdadeira empresa de coco. Nós somos apaixonados pelos nossos produtos e pela forma como nós fazemos as coisas. Somos apaixonados pelas nossas fazendas e pelas nossas instalações de última geração. Nós somos comprometidos com o meio ambiente. Com as pessoas. Com a nossa comunidade. E com a qualidade de tudo o que levamos até os nossos clientes. E com a qualidade de tudo o que levamos até os nossos clientes. E com a qualidade de tudo o que levamos até os nossos clientes. E com a qualidade de tudo o que levamos até os nossos clientes. E com a qualidade de tudo o que levamos até os nossos clientes. E com a qualidade de tudo o que levamos até os nossos clientes. E com a qualidade de tudo o que levamos até os nossos clientes. E com a qualidade de tudo o que levamos até os nossos clientes. E com a qualidade de tudo o que levamos até os nossos clientes. Obrigado.